Por que estamos lutando, Stan? Porque não tivemos sobreviver as adolescências apenas para morrer aqui. Soviver? O que é sobre viver? Viver, agora. Ei, não é tão ruim. A bateria... Tá, esses dois aqui eles acabaram de chegar na ilha. E eu acho que o grito que a gente ouviu foi da Amy, né? Imagino. Está ful. Está bem. Ah lá, eles passaram pelo cemitério agora, né? Ah, não é momento agora, né? Sério? Que momento dos caras querem se beijar, né? Que momento dos caras querem se abençoar? Você quer uma melhor razão para lutar? Não, não é. 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 Ah, não. Não! 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 Está bem. Eu tenho uma dose de seruma boa qualidade. Estou em cima da forma. Estou em cima da forma. Estou em cima da forma. Está bem. Estou em cima da forma. Os inimigos parecem bem calmos aqui. Terminando. Meu Deus, acabou tudo. Nossa, tá complicado Pior que ela ficou gastando Gastou shotgun aonde mesmo? Foi a outra, né? Foi a Amy que tava gastando a shotgun Os bichos que apareceram também nesse lugar Tá, meu Deus Agora a gente não consegue vir aqui, né? Você não vai vir aqui É, tudo suado A gente vai destravar a porta da frente Ei, nós entramos nessa enorme caixa O que é que é? 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 Meu Deus Que maldita Apenas mal que eu não tinha tempo com isso. Amy e Sven estão ainda vivos. Eles precisam... Aquele chão, está me assustando. Tem uma coisa ali em cima. A gente não consegue pegar. Só o... O Corey consegue. Pare de pegar as cadeiras. Bom, eu tive a foto... E mofada a foto na parede. Mas eu não enxergo bem. A gente veio daqui? A gente veio daqui. A gente veio daqui. Bloqueada. Chave pequena. Motosserra. Não estou gostando desse barulho. Ué! O que é? Da onde que veio os te... Eu quase tive um ataque de coração. Quer dizer, o Corey. É o Spen! Algum tipo de droga de formato capturou ele. Meu Deus! O que ele vai fazer com o Spen? Caramba! Onde eles o levaram? Eu não sei. Eu quase tive tempo para escutar. Ah, isso continua a ficar melhor. Estou seguindo. Ei, você acha que você é algum tipo de gangster? Entrou. Vamos! Estou pronto! Estou pronto para uma luta! Para cá. Parece um... uma cruz? Uma cruz. Não parece não. É uma cruz. Agora, onde que a gente usa isso é a questão. Esse espaço. E a motosserra também. Porão? Nós pagamos um enorme preço por ter que se espalhar essa estúpida flor. Sven é um prisioneiro nesse lugar. Nós não podemos abandoná-lo. Mais uma cruz. A gente precisa. É Sven! Ele está se acelerado lá. Olha. Vou se acelerar lá. O seu pai? O filho parece assim. O que ele vai ser assim? Não. A gente pode mexer. A gente pode mexer, mas não faz nem sentido a gente mexer agora. Vamos subir. Máscaras africanas. Máscaras africanas. Não são o meu estilo. A gente tem que pegar alguma coisa lá em cima, eu acho. A porta está bloqueada. A porta está bloqueada. A porta está bloqueada, não é trancada. A porta está fechada. A porta está bloqueada. A porta está bloqueada aqui e vai vir a porta. Aquele chão foi fácil. Aquele chão foi fácil. Não. Fotos. Amy deve conseguir entender alguma coisa disso. Nossa, tem que trazer a Amy aqui. Esse freak parece que gosta de fotos. E crianças. Ok. Quando você quiser. Não. É essa daqui. Oh, isso é chocante. Pobre filho. Temos que manter isso. Acho que esse freak não gosta de sua própria reflexão. A criança nas fotos é desfile. Algumas pessoas não têm sorte na vida. Uma garrafa. Eu não dormiria com isso na minha sala. Olha. Obrigada. Com flores. Gedidia. Não tem pesadelos. Quando a mamãe estava aqui outras pessoas vieram. Elas vieram me perturbar. Elas nunca irão embora. Página 2. Esse cara é comente. E não é algo que começou de novo. Weir. Um cruz na sua casa louca. casa. Agora eu preciso saber como é que era a foto. Olha lá, o primeiro tem ali no segundo, aí o terceiro tá no 3x3 e o quarto tá no 4x4. É isso? Essa é a resposta? É isso? Mas deve haver uma combinação específica. A gente não tem munição de nada. Ai, caramba. Isso vai dar muito ruim. É isso? Meu Deus! Vamos! Oh meu Deus! Você está morto! Nossa, meus caras são ligeiros, hein? Sven! Sven! Não me deixe! Você tem que ficar comigo! Ficar... Com... Com você! Tá muito mal aqui, hein? Sven não merecia isso. Isso está indo muito longe. Nós vamos cumprir esse pedaço, cortá-lo como um fogo, e espirá-lo. Não tem energia. Ai! Vamos usar o negócio da cura. É, realmente, acho que vale mais a pena a gente guardar esses dois a mais aí só pra gente poder fazer uma cura melhor. Tudo bem. Eu lhe chargei. Tudo bem. Eu lhe chargei. Tudo bem. Eu tenho uma dose de bom sofrimento de qualidade de qualidade. Tudo bem. Eu tenho uma dose de boa serro de qualidade. É pequeno. Aquele peixe ali não dá pra brincar, não. Eu tenho um sentimento de que eu já estive aqui antes. Eu também. Eu estou levando todos os tapas. Naquelas neaxé não pode falar foi aqui que eu morri. Se for no mesmo lugar. Mas é muito parecido. Esse é um estranho. Olha lá. É tipo um corredor F isso aqui. Tem esse caminho aqui. Tem esse caminho aqui também. Tem esse corredor que vai para lá. Eu não entendi essa flashball ainda. Eu estava atirando nos bichos e não fazia nada. Tipo. Fazia cócegas no bicho sei lá. Inclusive acho que eu tenho que usar a serra. O que é que tem para olhar aqui que fica aparecendo e some? A estrutura parece frágil. Tem que ter cuidado. O cara que te matou a Sven se passou esse caminho Stan. Vamos ele encontrar e faz ver ele pagar. O quarto do professor? Oh não me diga. Sim, estamos de volta em Leifmoor. Isto está se tornando um grande namorado. Estou na forma de cima. Legal, Caffeine. Eu acho legal quando os caras fazem isso. Eles fazem o segundo jogo e você volta no primeiro lugar. No lugar do primeiro jogo, no caso. Na sequência. A gente pode passar por aqui. Tem de cura. Você de repente se sente muito cansado. Ele não estará voltando. A bateria está feita. Está bem. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Não. Não! 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 Nossa, eu vou falecer. Meu Deus. É estranho. Eu me sinto quase... nauseosa. Eu me sinto mal sobre tudo que perdemos aqui. A nossa inocência, por isso. Quase morri, hein? Não abre. Unição, cura. Vou usar um em cada. Nossa, pouquíssimo. A bateria está completamente chargada. Agora descobriu para onde que a gente vai agora. Porta da frente. Bloqueado. Esse maniac não nos deixará soltos. Temos que encontrar e matá-lo. Essas caixas vão ficar voltando. A gente consegue voltar por aqui? Aqui está quebrado. Aqui também está quebrado. A galeria está muito instável. Poderia vir abaixo novamente. e vai ficar mais aí. Está bonito que eu cam share por aqui. Um... Estou aliados em pioristes, um outro lugar. É muito inteligente. Uma intensão é ter mes e depois... ... online. E aí... É muito interessante. Que está muito inteligente. E aí é certa Estes monstros agora, nós lutamos com eles antes, aqui em Leifmoor. Se há um destino assim, eu quero interagir o meu para um melhor. Está preso. Quebrei o vidro. Nada. Vamos ver o pátio. Bem-vindo a Leifmoor, galera. Você o encontrou? Não. Bem, o diabo que matou a Sven ainda está aqui. Está diferente pra caramba. Kenny, você monstro! Você não... Você não iria fazer isso para Amy, você? Contrações. Fique tranquilo. Relaxa. Você precisa de atenção médica. Eu não me importo. Eu quero que isso seja terminado. Para todos nós. Vamos lá. A sessão de pesquisa em Nutcases começou. Para cá tinha a garagem. A gente pode vir para a garagem. Eu vim sem querer. Nossa, quer que eu não salvei o jogo, hein? Vá, vai. Vamos lá. Vamos lá. Isso eu sinto muito melhor. Eu sinto muito melhor a gente. É quase romântico, todas essas flores... Achei! Eu sinto de repente batido. Deve haver algo nesse site de construção que pode cortar isso. Colocaram de novo esse cadeado. Aqui tinha um monte de sala de aula. Teve um negócio de química ali que a gente tem que pegar o ácido no copinho de descartável, meu deus. Opa! Uma coisa tem aqui. Nossa senhora! Eu realmente não consigo trazer para gostar dessas coisas. Acerta! Eu estou tentando acertar o bicho na cabeça da outra ali para ajudar. Não! Granada! O que aquilo ali é munição? Chave! A administração aqui a gente não consegue vir. A gente consegue vir para cá. Aqui era o teatro. Arfiteatro. Nossa! Tá tudo... Zoado! Tchau! 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 Tchau!